Galera, chegou aqui o nosso monitor, o monitor game da marca OC. Esse monitor Speed, um monitor sensacional, que a gente vai fazer o unboxing dele agora, logo após a vinheta. Fala galera do canal Giratec, beleza com vocês? Eu sou o Antônio e hoje a gente tá aqui com o nosso monitor game, o nosso monitor da nossa playlist de montando um PC game. A gente comprou esse monitor para o nosso canal, para facilitar a nossa jogatina, também nossas edições, para trazer mais qualidade para você. Então a gente escolheu esse modelo, que é o modelo Speed, né, 23.8 polegadas, da marca OC, certo? A OC, né, a OK, dependendo aí de como você pronuncia. É verdade. Ele tem 1 milissegundo de resposta e também ele é 75 Hz. Então isso vai ficar perfeito na nossa jogatina, também nas nossas edições. Esse monitor, ele tem o painel IPS. O painel IPS nos proporciona bastante nitidez, qualidade de cor e também você pode ver de qualquer ângulo que ele não vai perder e nem vai distorcer a qualidade de imagem. Então a gente vai fazer um unboxing que vai destrinchar mais um pouco sobre este produto que tá sensacional. A gente já abriu aqui, então olha só o que vem nele. Vem aqui o manual de instruções, né, que é de praxe, como vocês podem ver. E também vem aqui o cabo de força, né, que já é o padrão brasileiro. Também vem de brinde aqui o cabo HDMI. E aí a gente tem também aqui o pezinho, né, que é o pezinho de galinha. Mas que dá aquele estilo bem legal, bem reforçado, parece ser tudo de metal, mas não. É um plástico bem reforçado, bem legal e aqui abaixo tem sim metal, ok? E aqui vem essa peça bem pesada, tá? Olha só, tem essa parte de metal aqui também e vem esse estilo aqui vermelhinho. Então agora a gente vai tirar tudo do plástico e vai fazer a montagem pra você. Terminando aqui, olha só, vem esse manual de instruções explicando como é que você vai fazer a montagem dele, que é bem simples e aqui também tem mais algumas instruções e garantia, certo? Então é um monitor sensacional. Até o finalzinho do vídeo eu vou falar meus prós e contras pra você, ok? A gente já abriu aqui o cabo HDMI, não gostei, né? Eu tô falando pra vocês que o cabo HDMI não é tão bom assim, mas que vai suprimir as necessidades. Já o cabo de alimentação, aí sim, é um cabo bem reforçado e gostei. Então, aqui é bem fácil pra você fazer essa montagem. Simplesmente você vem com essa parte aqui, que vai ficar pra frente, onde você vai encaixar o seu monitor e você simplesmente encaixa desse estilo aqui. Uma coisa bem interessante que eu achei que você fez, né, é que não precisa de parafuso, é algo bem simples, você só pega e ó, encaixou e tá firme, tá fixo, não vai te dar problema. Mesma forma é aqui em cima, a gente já já vai tirar a tela pra mostrar pra vocês. Mas antes eu quero avisar vocês que esse é o modelo Speed, não é o modelo Hero. Então, esse aqui não tem aquele movimento aqui embaixo, mas isso aí, se você quiser, pode colocar um braço, um articulador e você pode fazer os movimentos que você desejar. Então, ele vem aqui com essa parte aqui vermelha, que é bem interessante, que dá aquele, né, dá realmente aquele estilo game. E é mais ou menos assim que vai ficar o nosso monitor. Agora a gente vai tirar ele da caixa. Aqui está o nosso monitor. Eu vou tirar ele aqui do plástico. Como essa tela é IPS, você tem que tomar bastante cuidado pra não tocar, né, com a mão com muita força, que é uma tela bem frágil, mas também uma tela bem legal. Olha só esse monitor, olha só essa máquina. Lembrando que ele tem essa tela aqui com a borda super fina e quando tá desligado até parece que é tela infinita. Ele vem também aqui com esse detalhezinho aqui vermelho, né, que tem estilo gamer. Os botões ficam dessa parte aqui da frente, certo? No caso aqui os indicador, mas o botão você aperta embaixo. Vou mostrar pra vocês aqui que ele é um pouquinho gordinho, né, mas não tão assim. Então, olha só. Aqui a parte traseira, ele vem aqui com esse padrão, né, de suporte VESA, né, que você pode aí tá utilizando pra deixar ele nesse estilo, deitado e também fazer aí o movimento que você preferir. Então, aqui tem a logotipa aqui da AOC, a gente tem uma entrada de refrigeração aqui de ar, não é isso? E tem esses estilos aqui bem interessantes, né, o estilo gamer. Eu achei que deveria ter vindo aqui com uma ledzinha, né, pra ficar mais top. E olha só, a gente tem aqui aí embaixo o lugar de alimentação, né, o lugar da fonte de alimentação, onde você coloca já o cabo, lembrando, a fonte já é interna, então você não vai ter que ter problema com aquela fonte ali espalhada na tua mesa game. A fonte já é nele mesmo, então conectou o cabo direto pra tomada. Ele vem aqui com o VGA e também o HDMI, certo? Agora eu vou montar ele aqui no nosso suporte, né, no nosso pezinho aqui. E lembrando, é bem fácil de montar, simplesmente você encaixa nesse estilo aqui. Vamos lá, eu vou me levantar pra me dar uma olhada aqui, bem... Olha só, encaixou aqui e você só aperta aqui pra baixo, olha. Pronto, encaixado. E olha o quanto essa tela é linda, o quanto essa tela é maravilhosa. Uma tela game. E lembrando, ela não faz esse giro, mas ela tem esse ângulo aqui que você pode estar movimentando aqui, ó, e regulando de acordo aí, né, com a sua preferência, é um monitor sensacional. Um monitor muito lindo, olha só. Como vocês podem ver, ele tem esse ângulo aqui. E olha essa maravilha de monitor, assim, de frente. Um monitor muito top, muito lindo mesmo. E agora a gente vai ligar pra mostrar ele funcionando pra vocês. Então, galera, tô mostrando aqui pra vocês a nossa máquina já ligada e eu tô achando sensacional este monitor, porque a tecnologia 75 Hz tá facilitando pra caramba o nosso trabalho de edição. E lembrando, galera, esse monitor tem um milissegundo de resposta que vai facilitar aí nas suas respostas mais rápidas da sua jogatina. E também ele tem um painel IPS, onde você tem qualidade de cores sensacionais e também você pode ver de qualquer ângulo sem ter distorção de cor ou imagem. Também tem a tecnologia AdaptSync, né, que você vai poder utilizar aí na sua máquina AMD e vai poder ter um upgrade aí de taxa de atualização. Esse monitor é sensacional, porque ele tem uma borda muito fina. Essas bordas tão finas, parece até que ele tem uma borda infinita. Os botões dele que ficam logo aqui na parte de baixo, onde você pode controlar aqui tanto o menu, brilho, e também tem uma opção aqui de idioma, né, português. E também uma surpresa que muitas pessoas que compram este monitor não sabem. Ele tem HDR. Isso aí, galera, o HDR dele vem desligado, né? Então, você acessando aqui os menus, você vai poder ativar aí a opção de HDR. E para a galera que gosta de jogar e quer ter uma mira bem precisa, ele também conta com uma mira, né, onde você pode estar utilizando aí nas suas jogatinas. Uma mira sensacional, que você vai poder facilitar aí a sua jogatina aí, né, o seu jogo frenético. E, galera, esse monitor é 23.8 polegada. Esse aqui é o Speed. Lembrando que esse aqui é o modelo menor. Mas também tem a OC, tem o modelo Snipe, que é um monitor maior, que é um monitor de 27 polegadas. Então, aqui embaixo, uma parte boa e ao mesmo tempo ruim, é você ter aqui só uma entrada HDMI, mas também ter uma entrada VGA, que eu acho que a OC deveria ter colocado aí pelo menos duas entradas HDMI, não é isso? É, ué. E também uma entrada USB, né? Lembrando, ele não tem áudio, né, não tem speaker, não tem alto-falante. Então, você fica a mercer aí de ficar utilizando simplesmente, né, o áudio aí ou via Bluetooth do aparelho que tu estiver utilizando nele, ou até mesmo via o cabo, né, do P2 direto no seu computador. E tem aqui essa arte aqui atrás, que você tem um buraquinho aqui que você pode passar os cabos para facilitar aí a organização dos cabos aí do seu setup game. Navegando aqui nas abas da internet, a gente percebe a grande fluidez através da tecnologia 75 Hz. Então, esse monitor game para jogar, para trabalhar, principalmente com duas abas e também para assistir filmes, é sensacional. Então, é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo do nosso novo monitor. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho